E aí 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 Toma O outro correu O outro correu Ó Dá um papel agora Tem cara lá No posto, acho que posto ali Era, era mesmo, era mesmo Eu vou pegar avião aqui Flanquear ele aqui pelo avião Tem visão dele agora Tô vendo Bingolão, 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 bingolão Bingolão, bingolão Fica na minha visão aqui Entrou Nossa, me salvou, me salvou Rapaz, 50k no discord é muita gente, hein? Valeu chat geral que tá lá no discord Já ativa notificação de discord que não tem erro na hora de notificar as lives Não dá pra passar estresse, hein? Muito eventinho legal, que as Ademirias organizam certinho Se você quiser descontrair, cola lá no discord Pô, me dá condição bem aqui que eu vou fazer um pequeno negócio Tá Vem cá, dá condição aqui Dá condição aqui, ó Vou deixar um gel aí, ó Pra dar condição Eu vou fazer um pequeno negócio Tá E aí E aí Não estou agora. Não estou não, tia Estou com fome não Passou ór fome Passou fome Estava vendo o telador. Fica ai, que eu vou fazendo o negócio Ficando que ele está aqui pela esquerda Ó esse que a Mira tá levando A mira tá pulando. Nossa, como é que a mira tá pulando, mano? Não tira ele, ó. Boa. Caraca, o que tá acontecendo com meu computador? Fala, tu. Será que é um negócio molhado, velho, que já tá começando a bugar? Não, mas já deu tempo de secar. Ficou na entradinha aqui do SB. Vamos ver se vai... Vocês tão escutando o barulho? Ninguém. Sem gelo. Quatro moedinhas. Vou dar uma luteada por cima aqui. E papioca. Vamos ver se. Tchau. 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 Só a frente aqui, ó, salvando ele Fiquei com medo do cara, não sei porquê Se você vai lá de soco, mais o pai dele Olha o que cai aqui, olha Aham, no CF, ô, na ranqueada, eu tô com 4 CF Tua mãe joga Free Fire? Tá até nervoso, você pega ali, mano Ela acompanha? Uma famosa, uma famosa Ai, tá explicando A Babi Babi, ela é da Laudia, ela me atentou Por isso que eu não comi, eu fiquei nervosão demais, ainda tô Manda um beijo pra sua mãe Aham, ela me apoia a jogar esse jogo Ah, cara, que massa Manda um beijo pra ela, da hora, mano Tão trocando aqui, vem cá, vem trocando aqui, olha Mais de um do Olha, tá correndo um ali, ó Correndo pra mais elétrica Vem cá, ó Pega aqui o negativo da direita aqui Olha aí BSS morri, falando Vai tomar da esquerda lá Deixa eu puxar, tem granada ele, vamos tacar granada Pula na mira do pai É isso, chama Pai que é muito bom Chama Tava aqui Ah, tá acusada Tem cara chegando aqui, velho Tem cara chegando, calma Meu Deus, irmão Tô muito bom Tô levando debaixo Tô sem gelo Também tô sem gelo Tá muito ruim Tem um Cola pra cá, cola pra cá Tô sem gelo Ok, ela falou o que Tô colando E aí É isso E aí Deu bom aonde? Olha o cara aqui, ó Ah, finalizei O outro tá comigo Foi pra skip em Cadê o cara? Tá aqui comigo Ah, aqui ó Tá aqui ó Tá aqui ó ó tão trocando aqui ó nós e um do nós e ele tem um comigo testando mira com a cara pô suas costas suas costas babi pegar no na panela é isso né daí você tava junto Legendas por TIAGO ANDERSON